Uma das maneiras mais efetivas de você se tornar um arquiteto É ser um Sem ter o chapéu Poxa vida, mas eu não tenho Eu não tenho papel Eu trabalho com outra coisa Totalmente diferente Sou desenvolvedor, sou analista Sou de outra área Beleza, o que eu faço para conseguir meu primeiro papel como arquiteto? Faz o trabalho Faz um pequenininho Dá uma olhadinha Principalmente se você tiver oportunidade Ouvindo um colega Ouvindo nas casas que é tudo aberto Tem LR de todo mundo Mesmo que não seja para algo Que entre em produção, que seja aceito Pega alguma coisa Pequena E desenha Levanta os requisitos, pensa nos requisitos Avalia Faz um desenho E apresenta Apresenta para quem? Para um time de arquitetura Mostra Mostra isso para as pessoas Mostra o seu interesse Por aquele Pelo trabalho de arquitetura Principalmente A gente fala isso lá no Expert também Mostra para o time de arquitetura Tenta trazer Não com Olha, estou querendo passar por cima do trabalho de vocês Não, olha Estou fazendo aqui um curso de arquitetura Estou querendo entrar na área Estou me sorçando para aprender E eu tomei a liberdade de fazer um desenho aqui Para um projeto que eu estou envolvido Ou que eu ouvi falar Eu queria ver o que vocês acham Se de repente agrega algum tipo de valor para vocês Ou se dá para corrigir algum ponto meu aqui Não tem problema nenhum eu levar tapas na cara aqui Eu só queria Começar a fazer os meus primeiros trabalhinhos aqui de arquitetura Começar a colocar o pé na água É pegar para fazer Aquela coisa Não deixar Variáveis externas O universo Alguém com a tua cara E te dar oportunidade Cara É assim É você Você está no controle Eu gosto de sempre colocar isso para todos vocês É a mesma coisa comigo hoje Eu olho para a ARC Eu olho para a minha empresa aqui O dia a dia nosso Fala, cara Eu estou no controle Eu não vou esperar cair do céu Para empresário não funciona Você tem que É todo dia ali Risco, risco, risco Aposta Todo dia Todo dia Então É assim Para vocês que estão no mercado Atuando em empresas Gente O risco Ele é ótimo para vocês crescerem Só que Aquela coisa Não deixa ser Se tornar ali vítima do destino Ou esperar cair do céu Alguém falar Poxa Vem cá Fui com a tua cara Eu vou te dar uma oportunidade Isso não funciona O que funciona Alguém está correndo aqui a 100 Eu vou correr a 110 Está correndo a 180 Eu vou correr a 200 Sou eu que vou pisar no acelerador Eu não vou esperar alguém Me dar um carro Cara, se for o caso Eu amarro Amarro o foguete Atrás de mim ali Amarro o pólvora ali E acendo fogo Então assim Seja protagonista Que você vai conseguir Sempre é assim Nunca deixa para acaso Destino Alguém Gostar de você Ou esperar acontecer Não O time é teu Beleza? O tempo de desenvolvimento De crescimento É seu Então Puxa isso Aqui dentro da nossa empresa Você tem muito espaço Para fazer esse tipo de coisa Eu já vi Vários arquitetos Entrarem na área Dessa forma Vários E tipo Sabe como que era? Em geral Era mais ou menos assim A gente via ali Um dev Que dava uma solução Aí a gente chegava lá Para ver Pô O cara Alguns arquitetos Até torciam na lista Pô O cara deu a solução Não passou pela área de arquitetura Falei Não bro Vamos lá Vamos lá dar uma olhadinha No que que ele fez Como que ele fez Uma de mente aberta Vamos lá para contribuir A gente ia lá ouvir E ver o que o O que o desenvolvedor tinha feito Aí ele mostrava um desenho Mostrava uma organização Que às vezes nem no time De arquitetura não tinha Falava Cara Esse cara aqui Na área de arquitetura Ia brilhar Vamos tentar chamar Esse cara para vir para cá Então É mais ou menos isso A gente Os novos arquitetos Eu sempre vi eles Nascendo dessa forma O time de arquitetura Vendo alguém fazendo Um trabalho de arquitetura Né Ou Que tem relação ali Direto com a arquitetura Puxando essa pessoa Para o time Eu sempre vi isso acontecer Funciona demais Né Afinal todo mundo Quer o que? Resultado Né E a área de arquitetura Não sei que tenha pessoas Com muito ego lá em cima E falar Putz Esse aqui vai me ameaçar Se tiver esse tipo de problema Também falo Continua pisando no acelerador Foguete não dá marcha ré Você não vai ficar esperando Alguém com a tua cara ali Se aquele lugar Não está te dando mais crescimento Cara O que você está fazendo na empresa? Você vai ficar estagnado ali Para sempre? Não, bora para outro desafio Assim O meu grande mentor Um cara que eu considero Meu grande mentor Ele está de volta No mesmo banco Que ele começou E quando eu vi ele A primeira vez Eu vi ele como arquiteto Nesse banco Falei Caraca Eu quero ser arquiteto Foi ele que me motivou A ser arquiteto E depois Sei lá De quantos anos de banco Acho que 15 anos de banco Eu falo Putz Estou estagnado Saiu Foi para outro banco Foi para outro banco Aí Agora ele voltou Para o mesmo banco Porque o banco Puxou ele E deu um puta De um desafio legal Ele é um profissional Hiper top Não para de estudar Não para de aprender Cara É o tipo de profissional Que é disputado O salário dele Não é baixo Gente Então Ele é diretor De arquitetura Hoje Né E Como que ele conseguiu Chegar lá Sendo Foda Sendo o cara Sendo o cara Que dá a solução Cara Uma melhor do que a outra E aí O próprio cliente O próprio banco Ali no caso Não queria deixar ele Sair de forma alguma Vai sair não Cura o salário Entendeu Não deixa Esse cara aí Não pode sair Vai para o concorrente Se ele sair daqui O concorrente vai ter O diferencial que eu tinha Então É isso Sejam Indispensáveis Nunca 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 Insubstituíveis